Assusto, mas... É muito pes... Tá muito pesado o clima aqui, cara. O brabo é... Esse... Esse... Ai! Ai, puta! Não, para, cara! Não, 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 galera! Eu... Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vem um troféu aqui. O mal na floresta. Acabou! Mate o...